Como é que é pessoal aqui é o Super Santos para encalçados aqui mais um vídeo para o canal Hoje vou jogar Clash Royale outra vez e vamos tentar fazer mais vitórias do que fazemos Vamos lá, estou aqui com a minha prima outra vez Oi gente Já os conhecem que já fizemos muitos vídeos com ele Bora lá, começar Bora lá pessoal, vamos aqui entrar no Clash Ainda estamos na arena não porque eu não ando a jogar muito bem Quer dizer, eu ando a jogar, só que desde que instalei não ando a jogar praticamente Só ando a jogar Fortnite com esta caixa aqui, portanto não ando a jogar Vamos jogar com a batalha com o Diogo, fala aí Bora lá Não tem nada a ser cojo porque se derou este vídeo Já, também preciso Bora lá começar O que é isso puto? Não fiz O cabum foi esse O cabuz foi esse que está amarado O cabuz foi esse O cabuz foi esse que está amarado Uhuru, 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 uhuru Uhuru, 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 uhuru Capuza foi esse, fiado Capuza foi esse Eu tenho bruxos só que falta um bocado de lixeiro já mete para aqui a leitra que cai nela que tiro foi esse fiado que tiro foi esse olha o mago ainda brush ali o mago a bater não 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 dá puto não vai chegar por aqui que ainda é bruxinha mano sós ская obra guerra libera Para! 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 Mas não é a hora! Ele ia tirar e me sorriu! Que tiro foi esse, fiado? Que tiro foi esse? Que tá amarrado? Que tiro foi esse, fiado? Não! Espera! Não, cara! Não! Não, mano! Não, mano! Não tenho cartas para jogar o bebê-dragão. Por acaso tenho. Acabei de sair. Que tiro foi esse, fiado? Que tiro foi esse que tá amarrado? Que tiro foi esse, fiado? Que tiro foi esse? Que tá amarrado? Pumba! Pá! Filha da mãe! Tenho bala-fogo! Não, eu já li este. 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 Não, mano. Esquece-me. Já era, puto. Já era. Esquece-se. Mente alguma cena. E a boquilha. Não tenho dinheiro assim. Anda lá, caraças. Não. Não. Smoke ita por direita. Estamos a perder, basicamente. Quer dizer, estamos a ganhar, basicamente. Bora lá, ganhar esta porra outra vez. Meninos. Não. Não. Não vai, não vai, não vai. É que borra, puto. Não, olha o príncipe. Põe a almacena. Cara podre, cara podre. Cara podre, cara podre, cara podre, cara podre. Cara podre. Mago, mago, mago. Mago, mago, mago. Valkyria. Gostoso ou não? Não, 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 não. Ele tem foguete. E ele está esperando foguete. Mas vai perder, esqueçam a hipótese. O que é que foi? Não, não é muito bom, mas está só. Ele ganhou o baú gigante, acabou de ganhar o baú gigante. Bora lá, bora aí uma boa da coroa. Bora. Pessoal, 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 este foguete, cavaleiro, este foguete, o que é que tem? Está-se bem? Também não, isso é uma coisa gostosa. Vou ler aqui flechas, vai dar-me um jeito. Vou ler outra vez flechas. Porque eu agora, eu sei que ando a precisar de flechas, caralho. Vou ler aqui quem está a cabaná de barons. Não preciso também. Bora lá, pessoal. Deixem-me ver aqui a lojita. Olha, subi para nível 3. Já foi gostoso. Estamos aqui a ver. Olha, a minha cola, pedir cartas. Grande corredor, pedir. Diogo, vamos corredor. O meu deck. Digam aí nos comentários o que é que acham a deck. O que é que acham que eu devo pôr. Vou pôr agora o corredor, não sei porquê. Eu não sei por onde acompanho o corredor. É que calhou-me imensas épicas agora. Estou na área não e já tenho 3 épicas. Fuck you. Supostamente na área não devias ter uma alva hoje. Só que eu tenho... Boas, boas, mas boas, boas, boas. Pessoal, então... Dou-me aí, dou-me aí, corredor. Não acorda ali, mas já tens corredor. Tenho, calhou-me na balda de ouro. Um corredor, um corredor. Corro, um corredor. Não acorda ali, não. Coitado. Dou-me, por favor. És bem de tuas, boi, boi. Mas é que eu te peguei o corredor e depois recebi. Que foi esse, filha? O que é que recebeste? Onde é que eu ponho o corredor? Diz-me que eu ponho o corredor. Mas eu preciso de uma cena. Eu tenho que pôr as góminas, não me preocupe. E eu vou sendo para destruir as outras chines. Vou só pôr flechas. Mas estou a dizer que está bom assim. Experimenta um jogo assim. Se não funcionar, mudas. Bora lá. Vamos experimentar a hashtag, pessoal. Pessoal. Está bom, está bom. Daqui a pouco são 10 minutos. Ah, está bom, está pessoal. Bora lá. Por isso, puxar aqui. Pumbas, até logo, maninhos. Pumbas, pumbas, pumbas. Ai, amanhã, não gosto de engola-me. Como assim, pessoal? Matei exercícios de esqueletos. Pumbas. E agora? Pumbas. Dá-lhe, Valkyria, contra toda a raça, minha menina. TAC! Bem, 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 caramba. Você me mandou defender isso? Agora precisava de bola de fogo para destruir a bruxa. Não precisavas na água. Como é que se maneja? Olha a bruxa. Ah, mas cama com a bruxa. Foda-se. Caralho. Adios, caralho, a bruxa ia... A torre de ar está com o novo. Nossa, a torre está com o novo. Puta-se. Deixa a passar. Não tenho lixo. Não tem lixo. Não tem lixo. O que? Fala quem o povo esta, todo mundo Eu não tenho medo de pensar em que eu não estou Ei, Abate, por que... Nós temos que ser uma esposa, o que é que faz? É que ele vai me fazer Eu vou pegar o cara O cara que gostoso Eu vou pegar o cara Não perdeu Não perdeu o chão Mas vamos pegar o jogo, que é um jogo difícil Pessoal, não sei o que é que vai acontecer com este jogo, acho que vamos perder o ouro Mas como é isso aí? Não, não é problema E a pessoa não perdemos coragem Olha, olha Tens erros? Não, vai acabar com ele Poxa Meu Go Pokémon não é gostoso Dá-lhe magia eléctrica Dá-lhe magia eléctrica Mete o magro se tiver Só um time que rodou para eles esquecerem Não 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 Tome 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 Até logo!